Música Escavese como estrela que surgiu O teu nome O teu nome está gravado na história No esporte, no estado, no Brasil Visto esporte, clube com a bandeira tremulando Até parece com certeza de vencer Música Lutar, jogar, vencer A este ano novo, o povo é o recente Visto esporte, avante Visto, a torcida vai lutar Com os teus fracos e cem reais Visto esporte, avante Música Salve, salve o time tão posto Salve o clube, serás com sagazão Eu sou de este clube da colina A vitória está Música Música Visto esporte, clube tem um símbolo de glória Escavese como estrela que surgiu O teu nome, o teu nome E a torcida está por ser Reparem como é bonita Essa está gravada na história No esporte, no esporte Tão bom, é tradicional Seu flúvio, essa camisa Vermelho, branco e verde Vermelho representa a nossa garra O estado do Brasil Visto esporte, clube com a bandeira Tremurando Até parece com certeza de vencer O clube não tem rival Capão, revista, vaga Branco, nossa paz e nossa sorte O perdi Simbolicendo Nossa esperança Cada amor e tradição Destina O comercial É o maior Adocinado A ser campeão De Mato Grosso O mais querido E em campo É o mais temido Música